Lorena valendo 100 reais o desafio Lamba meu dedão E aí galeras e galeros Ô gente olha a situação da minha voz Eu vim gravar pra vocês esse vídeo porque eu tô um tempão sem postar vídeo Só que a minha voz não melhora, então eu te falei assim mano Eu tô... Eu tenho que gravar alguma coisa, senão como que vou deixar os bananinhas sem vídeo? Então gente, então liguei pra minha voz, daqui uns 1 minuto você está acostumando já com essa voz E bora pro vídeo Você que é irmão mais velho, sabe muito bem como vai funcionar esse vídeo hoje mano Porque eu tenho certeza Mas eu tenho certeza 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 Que você chegou pro seu irmãozinho ou pra sua irmãzinha E falou assim pra ele E aí irmãozinho Faz um leite pra mim lá que eu te dou um dinheirinho pra você aqui Hum, mas quanto aí? 2 reais 2 reais é muito pouco, quero 1,50 E aí desse jeito seu irmãozinho ou sua irmãzinha ia lá e fazia tudo que você quisesse Hoje em dia tá tão feio as coisas porque até o irmãozinho tá subornando o irmãozão Então o irmãozinho tá dando dinheiro pro seu irmãozão pra fazer o que o irmãozinho quer Gente, esse mundo está muito leve Então é isso galera Já se inscreve no canal Mano, clica no gostei Porque é muito importante O YouTube vai ver que você gostou dos meus vídeos E vai notificar mais vídeos meus pra você Cada like que todo mundo der vai ser uma melhora na sua garganta Cara, pra você fazer mais vídeos É isso, você tá jogado aqui Então gente, dá muito like Porque olha como tá a situação da minha voz Depois de você ter deixado o seu like aí Eu vou apresentar pra vocês quem que eu vou subornar nessa casa Que é essa menina aqui Lorena, você está preparado a passar muito tempo sendo subornada por mim Lembrando que vai ter muito dinheiro envolvido hein Ah, eu não acredito mais quando você fala em dinheiro Porque aquela tonagem que você fez lá me deixou muito triste Eu nunca mais acredito em mais nada que você fala em dinheiro Calma Lorena, eu já tenho tudo planejado aqui ó Que o dinheiro vai aparecer agora Tá vendo? Até caiu, tá vendo? A mágica foi tão forte que o dinheiro até saiu voando Deixa eu ver se é verdade É super verdade aqui Lorena Ela acha que eu tô brincando Acho que eu brinco em serviço Não brinco em serviço Olha, tem muito dinheiro aqui Pra você fazer o que eu quero por várias horas e vários dias Você tem que contar? Não Porque você vai ter ele tudo na sua mão se você me obedecer Ah, eu duvido E é isso Ah, meu tio, por favor Faz ser verdade, meu tio Eu quero tanto comprar um monte de coisa Que você tem mais dúvidas Eu tô te mostrando o dinheiro Falando que eu vou te dar a sua boboca Porque vai que você do nada troca o dinheiro assim E dá aquele dinheiro falso pra mim Não, não Lorena Eu só vi Lorena que tá tudo certo Eu quero saber, você topa ou não então ser subornada por mim? Ah, mas você vai pegar pesado? Não, é só se pegar você no colo Aí eu estarei pegando pesado Ah, meu tio eu topo, eu topo então Então beleza gente, vamos começar esse vídeo aqui Eu tinha certeza que ele ia topar Porque quando envolve dinheiro e comida Lorena Não aceita Mentira, eu só topo que é vídeo pros bananinhas Mas o dinheiro também né Então bora galera, vamos Nossa mano, o negócio tá dando raiva Nossa que raiva Ai ai Lorena Vem aqui Ai Lorena, você tá com fome? Quer pizza? Calabresa, portuguesa, catupiry, catuqueijo Ó gente, eu não fedo embaixo do braço Não, eu não fedo Não, eu não fedo Mas soa do nada Do nada sai a aguinha do braço, não entendo nada Então Lorena, eu tô muito cansado Eu queria deitar aqui Mas como você pode ver, eu não tenho colchão para me aconchegar Então... Já sabe o que fazer né? Eu quero rápido hein Cada minuto se demora é 10 reais a menos Não, Lorena Coloca o colchão aqui ó Vamos encontando aqui Tá Pronto Agora eu quero deitar, mas eu tô com prisa de eu me jogar no colchão Vamos esperar um gol? Me coloque no colchão, calmamente Minhas pernas também estão cansadas da Lorena Ai, a perna foi cansada da Lorena Aí Mãe, mãe Cadê o terceiro? Pronto, agora estou confortável Ai, 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 ai Te amo, Samu Lorena, estou com fome, Lorena Eu comei Vou te comer, mas eu não vou Ah, beleza, não é isso Não, obrigado, gente Gente, então não dá dinheiro pra ninguém Não, obrigado Então, já sabe né, Lorena Não Quero comida Ah, não podia acabar Vou fazer uma comida bem chique, tipo restaurante, entendeu? Uma coelhazinha assim de alois Duas carninhas Tcharam Que chique De carnê de porco Oh, oh, me sirvo ti Estamos preparando, amor de um peitinho De um segundo e depois de um porco É que se eu entende francês, tem como falar? Preparamos um prato, uma da casa Um mostardê com porco Mostardê com porco Sim Por favor, Chef Trango Mostardê com porco Por licença É... Mostardê com porco É lindíssimo Com paredes de coração, né? Não esquece do refrigerão Tem mais mostarda que mistura esse prato aqui O que eu falei Mostardê com porco, olha lá Deu um coração ali, ó Tem um tomate Tem um tomate Tem um tomate Comer na cara dele Parece que ele gostou, hein Lorena? Gostou? Muito bom Lorena, por esse prato aqui Você merece esse dinheirinho Até mais aqui Os outros desafios, hein? Porque olha, gente Ficou muito bom isso daqui Real Obrigado, eu sim fico vergonhado Gente, eu acabo de comer isso daqui E eu volto pra vocês Então, até daqui a pouco Agora que eu tô com a barriga super cheia Depois daquele prato Quer mostardô a porco? Isso que é do refrigerante Então, Lorena Você já fez duas tarefas Então, esse daqui é seu 100 reais, Lorena Eu tô guardando Pra uma ocasião muito especial Se é mais caro O desafio é mais difícil Primeiro eu quero fazer Que estrela assim De rica Centação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Lorena, agora que eu acabei de comer Os meus dentes Estão cheios de carne Pegar o fio dental E passa quantas carnes são? Não, mas eu vou passar o dental Porque eu tenho aparelho Aí o fio dental Ele para no meio do aparelho Mas tem como Pegar uma escova de dente Com uma pasta E... Como que eu vou fazer isso? Siga-me os bons Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Olha, Lorena Minha escova se encontra nesse recipiente Então por favor Você quer que eu tenha essa escova, teu amor? Eu vou falar, né, só babaca Essa aqui Que? Não, essa é a minha Não, é a minha Não, o Botchê Ah, ah, o Botchê Esse tempo todo Mas que... Mentira Mentira, tá, gente Essa escova aqui é minha Tem que ver só pra zoar Porque senão é até voidado Ah, tem ele A do vídeo do Richard É essa aqui, ó Tcharam Ué, por quê? Por que? Brilhante assim, rosa ou homem Pense azul se voltar? É lógico, otário É, sim Só sou... Mentira Só mentira, gente Na dele não é porque ele nem se cola E aí Dá licença na varela Iiiiiii Vai, vai, vai Quê, quê? Quê, quê, quê? Quê, quê, quê? Quê que? Quê, quê? Quê eu aprendi a galera Vai Por que eu faço isso? Pá, que? E assim, ó Enfia essa escova na minha boca logo Ele... Estrega meu dente Vai logo Vai Eu descobro a minha banda Eu descobro a minha banda E nem o dente Eu não entendi o que ele falou Pronto Pronto Nossa batinha que bonito né A gente fazendo o vídeo tipo O local onde você nasceu e tal Onde que a mão te deu a luz Olha que você se lembra desse lugar A mão viu o seu primeiro choro Tá ligado Foi aqui Pronto estou limpinho Agora Lorena é seu Sobrou duas notas de 100 reais Ou seja tem que ser um desafio Super insano Eu vou fazer assim ó Pra essa nota aqui eu já tenho um desafio pra ela Pra essa nota aqui o Richard que escolhe Então vai agora é o meu desafio Lorena dá licença ai que eu vou precisar dessa cadeira Vamos fazer isso gente Ela vai rodar assim ó Nossa vai mesmo Vai não Vai dar tipo assim ó O que? O que? O que? O que? O que? 100 reais O desafio Lamba meu dedão Ah não o meu tia eu não quero uma pé Você quer 100 reais? Então lambe meu dedão mas que pé horroroso né que que Parece um Tarzan É, tá de Tarzan Tá com a minha cheira, lambonia É pra você imaginar que é uma minhoca Mas por que que uma minhoca vai ajudar lá no meio do seu dedo? É, vai ajudar muito Não sei, é verdade, então vai Hamburguer King Vá, pô, parça, cê é louco Mano, a lambida que ela deu aqui no meu dedo agora, meu pé é preto Só meu dedão ficou branco Porque ela tirou toda a cor do meu dedão aqui só com essa lambida que ela deu agora Pegurou o dedão no quiabo, tá ligado? É, não, tá parecendo muito Se eu for andar com ele aqui assim, ó, dá assim, ó Vai pegar um muauque agora, do Michael Jackson Mas só com o pé, não dá não, meu, Lorena, pode dar certo Cê gostou, Lorena, não bebeu o dedão? Não, querendo, só você para os dinheiros mesmo Ah, sei Sei, pra ele já tá assim, levantinha, por favor, dá esse dedão pra mim aí Ai, mentira Hum, tão gostosinho esse dedão Hum, gostinho de frango assado com tempero de batata Nossa, eu nunca mais vou comer um frango com tempero de batata do mesmo jeito Por que você temperar um frango com batata? Você pega batata e faz assim, ó, no frango Sim, pronto, temperou o frango com batata É, mas batata tem pãozinho pra vocês daqui, assim Não, não precisa ficar um gosto bom Você, você realmente, literalmente temperou o frango com batata Se você pegar um bolo, temperar com orégano Não, não Vai ser um bolo belo com orégano Não, seu bolo É, eu tempero o bolo com orégano Eu posso temperar Porque com orégano ele é coisinha, ele é tipo salzinho assim, ó A batata não pega batata, faz assim, ó Ah, tem pra ele ter que ser imposto, ó Ah, rola um tempero que não é Abolo de louro O miserável é um GEDW Calma easily, olha a cara da vergonha E ta que a cara da decepção, olha lá ó E tem uma vez, tem que acordar todo dia Eu tenho que acordar com essa cara A única cara que você vai vir vai ser essa, ó Então vai, depois que a Lorena fez o pé de cura em mim Agora... A lá tirou oNDO na minha unha, no meu dedão Gente, ta tudo certinho no meu pé aqui, ó Tá visionando e cutigo e só o dedo, assim, där errado Sobrou a última nota e a tão querida nota E o Richard que vai escolher o desafio Pra que ela possa ganhar essa nota Você tá ansiosa, Lorena, por essa nota, Lorena? Então, meu Deus, mas não vai ficar com medo É, algo bom não é Eu já te falo antes, não sei o que é Mas eu disse que não é algo bom, porque tá valendo 100 reais Eu não vou te dar 100 reais apenas pra você pegar um chinelo do chão Que é algo muito besta Calma, calma, antes de tempo todo que você falou que a última Ia ser comigo, eu já pensei Nossa, ele pensou, ele pensou Isso é perigoso, ele pensou Eu não achei que eu nunca vi isso Você tá curioso para conferir a minha ideia E você, Lorena, você tá curioso para conferir a minha ideia Não é lamber esse dedo Imagina como se ela esteja lamber esse dedo Não, cuidado, que ela tá já No pique, ela lambeu o dedo, a mão inteira, o pé inteiro Ela vai conseguir sair lambeando tudo Vixe, ela vai assim, ó É a bosta do cachorro Ah não, vixe, vixe Ah, tá fresquinho Confira aquela bosta daquele cachorro Não, não é um cachorro que é uma bosta É a bosta que eles fez Ah tá, vou conferir agora Que bela conferir Doeu, hein Faz com que eu Colocar na minha nuca Agora Nossa Colocar a palma do pé assim, ó Só que... Lorena Aquilo ali é um baita cocôzão, hein Putz grila Eu não comecei, achei que era um cachorro debruçado de tão grande que ele é Parece mesmo, olha ele ali Você vai ter que lamber, sério? Não, eu tenho que colocar o dedo só Ah, ah não, eu tenho que fazer o dedo Lorena Lorena Olha que bonita que você fica com uma nota de 100 reais na testa Certeza que você não quer, Lorena, colocar o dedo naquilo por isto? Ah Vem, Lorena Certeza, Lorena Não Certeza que você não quer, Lorena Certeza que você não quer, Lorena Vem, Lorena Você está perto, Lorena Não Vem, Lorena Vem, Lorena Ah, eu fiz um negócio pra te ajudar, porque eu sou muito bonzinho Vou preparar Não Ou sim É, não deu tão certo Porque é o que eu falei, tipo assim É um jeito dela conseguir pegar o dinheiro só relando na bosta É só você colocar o dinheiro em você Ah Isso foi eu morrendo de rir aqui na correntinha, parou De uma tiara correntinha Opa, Arsio, eu tenho dó da mulher ou do homem que for receber esse dinheiro como pagamento Nossa, verdade Vê se ela pega o dinheiro e faz isso, eu não vou ver se é verdadeiro mesmo Quem nessa vida pega um dinheiro e faz assim, ó Vamos ver se é verdadeiro E vê se é bom Ai, com certeza vai ser a mulher do Burger King Porque eu vou comprar uma pasta de loja Então vai, Lorena O dinheirinho está aqui Agora só falta a sua vontade Que? Meu Deus Mas tão fácil assim Ah não Eu vou trocar desafio não Ela cheirou o álbum do dedo Bom, então Bora O maluco é bravo Eu acho que essa nota é sua então né É lógico né Ah, não valeu, achei que ele ia ficar com nojo Eu também achei e o dinheiro ia ser pra mim e ela ia perder o desafio, mas não Ah não, eu tive uma ideia Nossa Lorena, teve uma ideia Lorena Lorena, teve uma ideia agora Lorena Lorena, teve uma ideia Lorena Não, Richard Como é que eu tenho um boi aqui em casa? Não Um cavalo Esse é o boi, esse é o cavalo que ele falou Esse é o boi e cavalo Esse é o pit boi, tá ligado? É, pit boi Lá Putz gringo Barça, isso daqui é fora do normal Olha aqui, a comparação com a minha mão Vá Do lado do cocô Ralf, saiu de você isso Não, eu por que que ia agora? Não ri, vou te ri, Richard Não vale não, porque eu já peguei a bosta já E agora, agora já acabou o jogo, já acabou tudo Hum, até que ela tem um pouquinho de razão hein É porque, porque era a última, não era? Última nota e o último novo desafio E agora o meu Deus tá fazendo bosta por sua culpa Aquela bostinha era fácil de pegar, agora é essa Nossa, a gente não pensou antes E o vento levou Aaaaah O vento levou o dinheiro da bosta e ela pegou normalmente Como se nada tivesse acontecido Ai, deu sorte, deu da minha vida E ela tá se pegando na mão dessa nota, nossa, que delícia Mas isso não fosse ao contrário, tá ligado? Como assim? Se o dinheiro fosse bosta, na verdade A gente cagasse dinheiro Ia lá no banco e pegasse bosta É, na verdade os cachos eletrônicos são muito de privada Tá ligado? Cara, eu vou sacar um pouquinho pra pagar minhas contas Nossa, aí tem a luz, tem a água, nossa, cara, internet Então galera, olha, eu perdi muito dinheiro nesse vídeo Mas valeu muito a pena por ver a Lorena fazer o que ela fez hoje Sim, verdade E ela ficou rica com isso, então pra ela deve ter sido muito bom fazer isso tudo Eu sou rica Se você gostou desse vídeo, mano, já deixa seu like aí Lembra do like, porque o like é muito importante, galera Passa no canal dela, mano, que tá no link da descrição Que no mesmo tempo que eu postei esse vídeo, mano, ela me espionou E me viu fazendo várias coisas que nem eu sabia que eu fazia aquilo, gente Que vergonha, nossa, que vergonha Sim Inclusive uma coisa muito comprometedora Bananinhas, vocês só vão saber desse desafio se você for no canal dela assistir o vídeo que ela acabou de postar lá Se vocês querem uma dica Toma, não, é porque soltado, é porque você morreu Que você vai demorar uma... Iiiiiiii Que você vai demorar mais pra morrer A não ser... Que você retegue numa bosta e a bosta tem um tanto quecicado, um tanto quecicado Que ela te mate, vai ter de ficar podre Que você morre de tanto ver podre Ah, tá Você morre porque você viu a podridão, tá ligado? É, então Inclusive você é uma coisa, aí vai ter tanto quecicada Que aí vai tecicar todo teu corpo Como que é? Que ela tá bosta aí? E toquecicada Iiiiiiii Tchau Tchau bananinhas